Mais um episódio de violação da liberdade de expressão no Brasil. Ontem, 13 de maio de 2012, o rapper N. Sida, dando um show em Belo Horizonte, foi preso por desacato. O motivo, ele pediu a todos, se expressando, usando a sua própria música, que as pessoas levantassem o dedo do meio para os policiais. Está no seu legítimo direito de expressão, liberdade de expressão, assim que tem que ser feito, ainda mais através da arte. E aí, os policiais idiotas se sentiram ofendidos. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu discordo ideologicamente do Emicida, em relação ao Pinheirinho, Cracolândia, mas isso não invalida o fato de que ele tem o direito, sim, de se expressar como ele bem entender e pensar como ele bem entender e cantar a música dele da forma que ele bem entender, sem ser incomodado. Ele está fazendo um trabalho honesto, fazendo a sua arte. Não tem que ser punido por uma lei ou por uma polícia idiota, que para isso ela é eficiente, mas para todos os casos que realmente importam, não. Afinal, não custa lembrar, são 50 mil homicídios no Brasil e 92% dos homicídios a polícia não sabe quem foi o autor. Então, para mostrar algum tipo de serviço, ou melhor, de serviço, é mais fácil punir o artista lá que está cantando a sua música do que combater realmente o que deve ser combatido. Lembrando que isso é comum no Brasil. Tem aquele caso do rapper lá do Sul, Tonho Croco. Eu também já comentei aqui no canal. Ele foi denunciado ao Ministério Público apenas por fazer um rap. E o engraçado é que o anteprojeto do Código Penal, que está sendo feito por juristas, vai extinguir o crime de desacato. Aí você fala, ótimo, só que não. Eles vão pegar esse crime de desacato e transportar para um parágrafo para o crime de injúria. Ou seja, não vai mudar nada. Agora vejam o absurdo. O que é a fala? O que é a expressão? Isso aí é o direito natural mais básico do ser humano. Inclusive, a gente não deve nem falar que é um direito constitucional. Porque se você fala que é um direito da Constituição, você está dizendo que é um direito que foi entregue a você por burocratas estatais. Não é. É um direito natural. Um direito que você já tem desde o nascimento. Então você tem que fazer uso desse direito, sim. E da forma que você bem entender. É isso que eu tinha falado naquele vídeo Liberdade de Expressão, Quem Tem Medo Dela? Onde eu defendi a liberdade de expressão irrestrita. E o sujeito que se ofende, ele está causando um ato contra ele próprio. É o problema dele. Se ele não gosta da minha opinião, ou não gosta de uma música, ou não gosta da forma de se expressar de um sujeito, o problema é do ofendido, não é de quem se expressa. Se a gente for ficar preocupando com quem possa se ofender pelo que a gente fala, então a gente não vai falar mais nada. A gente vai usar uma mordaça. Lembrando que o Brasil está caminhando a passos largos para trás. Punindo, inclusive, humoristas como Rafinha Bastos por piadas. O Rafinha Bastos foi investigado por aquela piada de estupro. Precisa disso ser investigado? Imagina se o George Carlin vivesse aqui? Não conseguiria viver, teria que sair do país. E quanto à fala do Emicida incentivando a invasão de terreno, como eu deixei claro no início do vídeo, eu discordo totalmente, porque eu defendo a propriedade privada, que é a maior garantia de liberdade que a gente tem. Eu ainda vou fazer um vídeo amplo sobre anarcocapitalismo e vou explicar como a propriedade privada tem que ser garantida. Mas é direito dele pensar diferente. Se ele for socialista, é um direito dele. E é bom que a gente tenha mais músicas, especificamente contra a polícia, porque faz tempo que a gente não vê. A gente tinha, por exemplo, Polícia dos Titãs, poucas músicas que realmente têm invisibilidade. Começar a criticar esse tipo de ação, como o que aconteceu lá na Marcha Contra a Corrupção, onde a polícia ridiculamente, sob ordens superiores, jogou bombas nos manifestantes, jogando bomba até mesmo na estação de metrô, afetando quem não tinha nada a ver com isso e prendendo aquele ator lá que simplesmente estava passando com uma garrafa de vinho e não tinha nada, absolutamente nada a ver com o episódio. Ah, inclusive, polícia jogando bombas até na calçada, onde jamais deveria jogar. E o brasileiro precisa deixar de ser burro, ficar defendendo autoridade, forças armadas, polícia. Ele simplesmente assiste esses programas, enaltecendo a polícia, assiste apresentadores defendendo a polícia. Pra quê? É um serviço absolutamente ineficiente. E no final, só serve pra resgatar aqueles resquícios da ditadura, tentando ir contra o sujeito que está se manifestando. Quer dizer, então, que agora ninguém pode fazer uma música especificamente contra a polícia? Ninguém pode se expressar como quiser? E, independentemente das minhas divergências em relação ao que o Emicida prega, ao que ele fala, ao que ele canta, elogiar o clipe dele, que realmente é muito bem feito, com qualidade técnica impecável. E a atitude dele, como artista, pra chocar a arte, tem que chocar mesmo, ela tem que ser contestadora. É isso que tem que ser feito, principalmente o rap. E falando em invasão, veja a invasão legal feita pelo prefeito Kassab, aqui na cidade de São Paulo, propondo a sessão, a entrega do terreno lá da Cracolândia, pro Instituto Lula, que é um verdadeiro absurdo. Isso aí que eu chamo de invasão legal, apropriação do terreno público pra fins privados. Adiós! Vamos lá.